Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, no vídeo de hoje tem muita novidade massa pra eu estar mostrando aqui pra vocês como novos eventos, a ranqueada sem perder ponto e muito mais. Então assiste até o final e bora lá. Pra começar eu vou falar sobre a ranqueada sem perder pontos que vai estar chegando aí. Aparentemente vai ser no dia 18 de maio, pelo menos é o que tem no cartaz, mas o cartaz por estar em outra língua refere-se a outro servidor, então talvez não seja o nosso servidor, né? Então ele deve estar chegando aí nesse intervalo de 18 de maio, 17, 19, nesse intervalo de tempo deve estar chegando aí o evento de ranqueada sem perder pontos durante duas horas como sempre faz. Eles costumam trazer sábado de noite ou até domingo, eles trouxeram uma vez, mas normalmente é sábado. E aí tem uma novidade nesse evento que eles estão falando sobre também uma box drop que aparentemente irá dar o gatinho. Ainda não foi informado mais sobre isso aí, mas o que dá a entender é que a gente vai estar podendo tentar ganhar o gatinho como um prêmio aí de término de partir. Então vai ser bem interessante, acho que isso vai ser bem legal. E eles podiam dar o novo pet que eu vou estar ensinando vocês como pegar nesse vídeo também, que já vazou como a gente vai poder adquirir ele. Não é na loja como todos pensavam, vou estar falando com vocês sobre isso agora. Então vai estar aparecendo aí pra vocês o bannerzinho que vai estar chegando aí no Brasil logo logo, que é o bannerzinho da Pantera lá na parte de eventos, onde vai estar informando como a gente vai estar podendo ganhar a Pantera de graça. Sim, vai ser de graça porque a gente não vai pagar por ela, porém a gente vai ter que recarregar um diamante. Ah, mas aí não é de graça porque eu tenho que recarregar e tal. A recarga não é de graça, mas o fato de você não pagar nada pelo novo pet torna meio que de graça. Mas você vai ter que recarregar aí um diamante se você vai estar conseguindo o novo pet, que ele tem uma habilidade, né, que ele dá mais espaço na mochila. Então é um pet interessante pelo fato da habilidade. Outra novidade aí é a questão das roupas da mestre e da ouro da próxima temporada, que já vazaram. A roupa da mestre é essa aí que vocês estão vendo na esquerda, que é uma camisa sem manga, masculina, bem mexuruca, vamos dizer assim. Comentei o que você achou. E a de ouro, na minha opinião, tá bem pior que a de mestre ainda, que é um top aí feminino, que também tá bem sem graça. Então comentei o que você achou dessas duas skins. Na minha opinião ficou bem, mais ou menos, ficou bem ruim. Comentei o que você achou. E também vai estar chegando o set feminino, né, lá do Soldado Invernal. Não lembro se é Soldado Invernal, alguma coisa do inverno. Que vai estar chegando o pack feminino. Já tem o masculino na loja e agora vai chegar o feminino. Então comentei se você tá esperando o feminino e se você vai pegar alguma parte do feminino. Eu só tenho a parte de cima do masculino e eu não consegui pegar a calça. Outra novidade foi um evento que também vazou. Um evento que eu comentei com vocês no início do vídeo. Que é um evento que já começa surpreendendo porque ele tem um skin bem diferenciado na parte direita. Como vocês estão vendo, abaixo do símbolo do Free Fire. Aparentemente é um evento no exterior que está relacionado a algum tipo de operadora. Lá no exterior tem muito isso de uma operadora trazer um evento. Em que você, comprando alguma coisa da operadora ou da empresa, você ganha alguma coisa. E nesse evento, aparentemente, vão ganhar 7 caixas de skin e 6 tickets de diamante. Então tá bem interessante. Espero que chegue alguma coisa relacionada aqui pro Brasil. E se chegar vai ser muito bom. Porque ticket de diamante é sempre bom girar o diamante royale gratuitamente. É sempre legal. Então comenta aí se você queria que esse evento chegasse aqui pro Brasil. Eu sinceramente queria. E ia ser uma aquisição bem legal pro nosso servidor. Eu acho que mais empresas poderiam estar tentando investir nisso aí. Que é uma coisa bem interessante. E a última novidade desse vídeo aqui é uma imagem que vazou. Que aparentemente é um skin de cogumelo. Sim, a Garena literalmente faz skin pra tudo. E aparentemente sim é um skin de cogumelo. Provavelmente seja relacionado a algum evento que possa estar chegando aí. Mas é isso aí. Parece umas latas de Coca-Cola. Uma lata... Coca-Cola não que é vermelha. Mas uma lata de algum refrigerante. De alguma coisa. Que você vai estar podendo pegar como cogumelo. E ganhar aí seu life extra. Então tá bem interessante. Eu não sei se já foi adicionado ao jogo. Que eu ainda não joguei hoje. Então comenta aí se já foi adicionado ou não. E por último. Chegou aí a nova incubadora hoje. Como eu tinha falado com vocês. E nela, né. Quem não viu o Monstro Espascial. É a nova mochila que você vai estar podendo ganhar. Se você girar a incubadora. E a granada na verdade é uma das skins. Que você pode trocar por uma pedra da evolução. E um projeto. Então essa foi a novidade do vídeo de hoje. Se você gostou deixe seu like. Se inscreve aí no canal galera. E compartilha pros amigos. Talvez agora o áudio melhore um pouco. Chegou o nosso headset. Então pode ser que melhore aí o áudio. E eu espero muito a colaboração de vocês. No like, no compartilhamento. E na inscrição. É nóis. Valeu. Falhou.